Um trio, outro trio, outro assunto. Um trio foi preso e um adolescente detido com endorpecentes no bairro Planalto, em Ipatinga. Tô vendo lá, dinheiro, barra, alguma coisa, balança, celular. Com eles a polícia encontrou barras de maconha e outras coisas mais, né? A Gisele tá de volta pra contar isso pra gente, né Gisele? Foi em Ipatinga, né? Isso, Nico. E denúncias anônimas da população que levaram a polícia até este endereço no bairro Planalto. Os militares chegando lá fizeram a abordagem e vários materiais ilícitos foram dispensados por uma da janela dessa residência, né? E ali os materiais apreenderam, olha só, duas barras de maconha, pesando aproximadamente 3 quilos, Uma sacola com várias porções do mesmo entorpecente, duas buchas de maconha e também duas balanças de precisão, mais de 500 reais em dinheiro e quatro celulares. Dois jovens, perdão, três jovens entre 22 e 24 anos foram presos e um adolescente apreendidos nesta operação. Nico. É, fazer o que, né Gisele? O povo quer mexer com esses trem errada. Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho você está de volta aqui.